Sonhar, mas um sonho impossível Lutar quando é fácil ceder Vencer o inimigo invencível Negar quando a regra é vender E aí a senhora comalha, vai ser uma cesta básica aqui Feliz dia das mães para a senhora viu Que Deus abençoe, muita saúde Fazer uma cesta básica para a Flamilha Vai tomar uma cesta básica por fora né Roupa Agradeço a mim não, agradeço a todo o pessoal Que está por trás disso aqui Tem que agradecer também Roupa para você viu Para você vestir Tem que agradecer também Agradecer a um tem que agradecer a todos Quer agradecer? Bom dia pessoal mais uma vez a todos vocês Que Deus abençoe a todos Nesta manhã maravilhosa Está aqui mais uma família né gente Pessoas maravilhosas Que eu conheci há poucos dias né Que merece toda a ajuda do mundo Entendeu? E pessoas que realmente gente Precisa da gente né Então aquele realmente que tem amor ao próximo Como é o nome do nosso projeto Que quem quiser participar Para estar doando Procurando É... Ajudar as pessoas Ter amor ao próximo Entendeu gente? Isso faz muito bem para nossas vidas Para nossa alma Tá certo? É... Acabei de entregar aqui agora né A uma amiga aqui mais uma vez Muita gente boa Educado A esposa dele está ali ó Pessoa maravilhosa também né Né? E o mesmo falou que queria agradecer Então aí eu vou deixar com ele aí agora ó Bom dia para todos Agradecer primeiramente a Deus Por esse dia Que Deus permitiu para nós todos E está permitindo ainda né É verdade E... Para que Deus abençoe a cada um Que... Estão... Ajudando a gente aqui Para que eu deseje que... Deus dê muitos anos de vida Muita força Muita saúde E... Fique tudo na paz Amém E... Glória a Deus por tudo Pelos que estão fazendo As minhas comidas E Deus abençoe a todos Amém Vão de casa Cadê a irmã? Irmã Bom dia Bom dia Feliz dia das mães para a senhora viu Obrigada Que Deus abençoe Muita saúde Amém Tá certo? E trouxe aqui um presentinho aqui Do grupo maravilhoso Que conseguiu arrecadar algumas coisas Para que a gente possa estar fazendo essa doação aí É um peitinho de frango E essa aqui é uma cesta básica para a senhora Obrigada Que possa somar e ajudar em alguma coisa para todos vocês aí Tá certo? Pois cada coisinha que tem aqui foi de coração De cada uma daquelas pessoas Viu? Tá bom? Deus abençoe Todo o pessoal do grupo Tá certo? Tá certo? Viu? Quer dizer alguma coisa aí para o pessoal que fez isso aqui acontecer? Eu tenho que agradecer muito a Deus e eles que estão fazendo esse projeto Muito obrigado né? Muito obrigado né? Muito obrigado né? Por tudo ter feito e estar fazendo com muito amor e coração É verdade Obrigada 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 Tá bem Deus abençoe Muito obrigado Graças a Deus Obrigada 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 Deus abençoe Obrigada 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 Pra quem não conhece também a nossa irmã Lisângela ela faz parte do grupo né E Deus sabe em todas as coisas né Deus tocou no coração para mim trazer essa doação também e olha que ela doa também Tá certo Ações outras pessoas, como já doou várias vezes, né, abençoou a família também, não trouxe por conta disso não, mas que realmente Deus sabe de todas as coisas, não vem ao caso eu trazer aqui a situação da nossa irmã, tá certo? Mas eu espero que todos tenham entendimento e o conhecimento, porque hoje pode ser ela, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, e todos do grupo aí, a gente é uma família, a gente tá aqui uma corrente, um pra ajudar o outro, tá certo? Então tá aqui, a gente tá abençoando a irmã Elisângela, que tá no nosso grupo com a cesta básica, né, de produto de limpeza, e algumas coisas que vai na cesta básica também. Eu espero que abençoe a senhora, e que possa ser de bom tamanho, porque a senhora viu que cada coisinha dessa da cesta básica foi dada com muito amor, com muito carinho, tá certo pra estar abençoando várias famílias, viu irmã Elisângela? Tá certo? E mais uma vez, um feliz dia das mães pra senhora, viu?